Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando com vocês é Amaral Filho do canal Divinos Ganhos Digitais. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Gente, estou fazendo a questão da divulgação do material agora, falando individualmente das mineradoras, ao qual eu já tinha falado aqui anteriormente em algum vídeo, que eu falei as tops mineradoras que vocês estão vendo, que estão pagando em dias, ao qual eu fiz um alerta sobre a IndigoCoin, tá certo? Ela não está pagando, não invistam nesta plataforma, tá ok? Aqueles que tiverem interesse não invistam, porque ela não está pagando, tá ok? Falei também sobre a MindCenter, que é uma das mineradoras que está no mercado, que está em ascensão, está sendo muito benquista, tá certo? Ao qual também já estou tendo o retorno do meu investimento, quase já praticamente recebi já. A QuickMining também, que eu falei aqui. E hoje eu vou estar trazendo para vocês a Monelo, uma das queridinhas do mercado, ao qual eu já recuperei o meu investimento, tá certo? Nesse sentido. E praticamente 40% já só de lucro do meu investimento, ou seja, eu tenho investido aqui 1 milhão de satosh de Bitcoin, tá ok? E nesse sentido aí já tenho já praticamente 40% só de lucro. Então, esses 500 mil satosh de Bitcoin que estão aqui, ele já é meu lucro, tá certo? Ou seja, é pouco mais de um mês, mais ou menos, nesse sentido. Ou seja, praticamente já tive um retorno de quase o mesmo valor que eu investi dentro da plataforma, tá certo? Então, nesse caso aí, vamos conhecer ela um pouco melhor, no caso. O que diferencia ela em relação às mineradoras tradicionais do mercado, é que você só tem um retorno de percentual em cima do teu investimento. Você não tem outras diversificações, tá certo? Que é o caso que eu estou trazendo no canal aqui, de algumas mineradoras, que elas têm alguns diferenciais na questão do investimento, tá ok? Então, nesse sentido aí, aqui, você ganha também por indicação, tá certo? Que aqui, quando você faz a sua inscrição, nesse sentido, você ganha um link de referência, nesse sentido, e você vai estar ganhando sempre 5% do investimento que esse teu indicado fizer dentro da plataforma, tá ok? Deixa eu ver aqui mais, aqui já são alguns que já se inscreveram, através do meu link. Um outro detalhe também que eu vou informar a vocês, pessoal, não entre nessa história de, ah, não paga no free. Tudo bom, pode pagar até no free, tá entendo? Mas você vai demorar muito pra poder receber, e muitas vezes essas plataformas não pagam, tá ok? Elas só vão estar pagando a partir do momento que você faz o investimento. Então, ou seja, é melhor você investir, tá ok? Pra recuperar o teu resultado mais rápido, o teu investimento, e ficar só colhendo depois os frutos deste teu investimento, tá ok? Então, tudo que eu trago aqui no meu canal, na verdade, é o que eu faço de investimento, porque eu conheço um pouco do risco do mercado, tá ok? Então, nesse sentido, eu minimizo, porque muitas vezes o pessoal chega, não, coloca tudo só numa determinada empresa. Eu não faço mais isso, porque já levei algumas pancadas na vida aí no decorrer, nesse sentido, e eu prefiro diversificar os meus investimentos, tá certo? Nessa área de criptomoedas, porque se uma me der uma pancada, eu tenho como recuperar nas demais que eu estou investindo, tá ok? Então, vamos ver a outra forma aqui de você ganhar Satoshi de Bitcoin, é através do programa, tá certo? Bonificação de programa, que a Monelo traz, que é outro diferencial dela, que aí é através de quê? É você fazer vídeos, tá certo? Para o YouTube, falando sobre a Monelo, no caso. Qual a sua experiência, na verdade, se você está tendo retorno ou não no caso? Graças a Deus aqui, eu não tenho o que falar da empresa, ao contrário, eu só tenho só a enaltecer a empresa, né? Por esse sentido, porque eu já recuperei o meu investimento, já estou tirando o meu lucro, na verdade. Tá ok? Então, você vem aqui, você pode ganhar de 10 mil Satoshi até 20 milhões de Satoshi de Bitcoin, tá certo? Você publicando o vídeo. Não é preciso aparecer, que é como eu estou fazendo aqui também, tá ok? Publicar no Twitter, tá certo? Aí você vai ganhar de 10 mil a 1 milhão de Satoshi de Bitcoin. No Facebook, da mesma maneira, de 10 mil Satoshi a 1 milhão de Satoshi de Bitcoin. E através do Twist Pilot Review, você também faz a publicação lá e você vai ganhar de 1 a 1 milhão de Satoshi. Esse aqui ainda eu não tive o retorno, mas relacionado aos outros três, através do YouTube, do Twitter e do Facebook, eu já tive já alguns retornos aqui, tá certo? Nesse sentido. Em relação a Monelo, é justamente isso aqui. Aqui você pode escolher também a linguagem do seu site, tá certo? Que só basta você vir aqui na parte da bandeira, clicar em português, e o teu site ficará automaticamente em português. Então, tudo que você vai precisar entender aqui, você vai estar já justamente nesse sentido. Ok? Aqui, a carreira de afiliados é aquilo que eu estava comentando mais ou menos, que aqui, de acordo com o que você traz também para casa, você vai ganhando e vai crescendo dentro da empresa, então você vai estar tendo um ganho de comissão diferenciado por isso. Tá ok? Que aqui é como a gente viu, nível 1, você tem 5%, nível 2, 6%, nível 3, 7%. Diretamente em relação ao número de afiliados que você ganha, a soma dos investimentos que a gente faz, ou seja, aquilo que eu tinha comentado no início logo, tá certo? Digamos que aqui eu tinha, tipo, o pessoal tivesse investido aqui 10 milhões de satoshi de bitcoin, então 5% eu ganharia aqui 50 mil satoshi. Aí, aqui, se tivesse investido 5 milhões, 50 milhões, aí eu teria ganho aqui já 300 mil. Aqui, um bitcoin, tá certo? Um bitcoin, 7%, seria 700 mil satoshi de bitcoin. Então, quer dizer, a cada menino que você vai estar crescendo, você vai estar recebendo um percentual a mais nesse sentido. Tá ok? O representante oficial, você vai ter algumas exigências a mais, tá certo? Para poder estar ganhando nesse sentido. E as recompensas do programa, como eu tinha comentado, através do vídeo no YouTube, de publicações no Twitter e das postagens do Facebook, tá certo? Então, nesse sentido aí, essa é a Monelo, tá ok? Se você achar interessante fazer esse investimento, eu sempre oriento que vocês não venham só pela conversa de tudo que é apresentado no YouTube, porque a gente sabe que a maioria aqui vive de charlatarismo, tá certo? Ou seja, vive de enganação. Então, o que eu sempre oriento é o que eu trago aqui no meu canal são investimentos que eu faço ao meu próprio risco, que eu sei quais são os meus riscos que eu tenho, ou seja, o meu limite financeiro de investimento, eu sei qual é o meu limite. E o que eu conselho sempre a vocês também é fazer da mesma forma. Ou seja, sempre analise aquele risco, conheça um pouco mais quem é a empresa, realmente aonde ela está instalada, se realmente o pessoal está falando bem dela nesse sentido, tá ok? Então, nesse sentido aí, sou grato à atenção de vocês até esse dado momento, tá ok? Só reforçando, para aqueles que não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, deixem o seu like, tá certo? Para que o YouTube possa entender que a gente está trazendo assunto de relevância e do interesse de vocês, tá ok? Ative o sininho para que os próximos vídeos que a gente coloque aqui no nosso canal, vocês sejam avisados. E qualquer dúvida ou conhecer outras plataformas de mineradoras, de faucets, de exchanges, de carteiras, eu vou deixar os links aqui abaixo do meu vídeo. Ok, gente? Obrigado pela atenção de vocês, tudo de bom e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.